Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop e hoje eu vim trazer uma mensagem para obter a riqueza, é preciso criar riqueza. Somente a riqueza atrai riqueza. Um pedaço de ferro enferrujado só tende a ir aumentando a sua oxidação, porque elementos semelhantes se atraem. No local úmido nasce o bolor e este bolor atrai mais bolor, por isso para atrair riqueza é preciso que você crie riqueza. É impossível obter fortuna mantendo a mente pobre, é inútil um pobre miserável correr atrás da fortuna. Conscientize-se da seguinte maneira, afirme eu sou a própria riqueza, não corra atrás da fortuna, ela é quem me procura. Você deve se transformar num imã que atrai riqueza de todos os lados. Gratidão.